Que fato eu sinto de você Só me depois disse que quer vir me ver Manda uma mensagem, cola no QG Vou te liberar pra subir e descer Lida, luta, tronina, só que tu mais linda ainda Todas as amigas, sua cidade é a preferida Malvada, ratiça, mexe bem por cima Ah, vai ter que descer, vou me segurar Se não me encara, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar E as estrelas acompanham a se amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar Senta devagar pra não se machucar Não é só por você, a luz do ar E as estrelas acompanham a se amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar Ah, vai ter que descer, vou me segurar Ah, vai ter que descer, vou me segurar Mas esse dia dizem que nosso sucesso pra mulher Ah, vai ter que descer, vai ter que descer, vai ter que descer Ah, vai ter que descer, vai ter que descer, vai ter que descer Ah, vai ter que descer, vai ter que descer, vai ter que descer Ah, vai ter que descer, vai ter que descer Ah, vai ter que descer, vai ter que descer Ah, vai ter que descer, vai ter que descer Mas fica pra vir a cor doeu Ah, vai ter que descer Mas fica pra vir a cor doeu Ah, vai ter que descer E aí DJ Knott DJ, 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 DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão A caminhada pega o amor que vou, ah, tentando, a brava o balão começou Eu de cantinho, ela me chamou, pro beco, safada, vou passando a mão abaixo Eu te amo Aveva, 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 aveva a taiai A CIDADE NO BRASIL Doração no meio do fluxo, eu sinto o fio Tente desenvolver, eu sou gostoso, moleque faixa pera Era hora de puta que sai, pula, de puta, de puta Era hora de puta que sai, pula, de puta, de puta Ela chegou pra mim falando que é o baile O baile do doze, tu seguiu aqui aonde, velho Vem, 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 vem Vem, 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 vem Mas é que eu te digino que não tu cê é sua mulherada Era hora de puta que sai, pula, de puta, de puta Tá rana, nem podia fazer, pula, de puta Tá rana, nem podia fazer, pula, de puta Tá rana, nem podia fazer, pula, de puta Vem! 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 Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega, DJ KNOX. Youtube.com barra Ritmo dos Mega e ative as suas notificações de vídeo.